Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número quinhentos e quarenta e nove de X-Prim 11. Aqui com o Céssima, saitei, só mais quente e cinquenta, papa tranquilo e uma Juliette Quebec pra fazer um forro, saindo com o Temporco Belo, aqui em Santa Catarina, com o Tessinaco, a Sumbé e Minas Gerais, tá? Bom, saindo aqui com o Cosque Esmeralda, e é o seguinte galera, eu vou reparar com o X-Prim 11, tá? Porque eu vou tentar falar mais no Cosi e no Flash Simulator 2020, tá? Aí eu vou ficar parando por algum tempo com o X-Prim 11 aqui no canal, aí por enquanto esse será o último vídeo, tá? Aí de qualquer maneira o próximo testinho tá na descrição, tá? E aí 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 e bom assim vai peculado pelo 115 aqui com o Cosco Esmeralda a gente saca com bastante como se eu aqui é quase um B o papacanco de uma sujeite que beck a classe que é mal quem por aí quase um besta e tal terra em Guarulhos São Paulo tá oi 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 Bom, tem que descansar essa parte. Bom, vamos aguardar que caiu um pouquinho antes que é colar. Bom, tirei a print para a cambineu, galera, agora vamos embora. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. vai ficar fogo consegui passar bem por cima do porco belo galera, por cima da praia eu vou sair subindo com o avião porque caia azeite nuvem aqui tem que ir pra cima até ele não caia que ficar em baixo pra querer uma noção se a gente tivesse frente vamos supor agora de são paulo pra porco belo não ia caia pra gente pousar no cosque esmeralda caia azeite é que crescer em navegança ou em filho ou em Florianópolis como alternado ou aqui mesmo em Curitiba vamos saquear esse mil peça que faça um pé vou liberar aqui para os passageiros e saco um carinho ali atrás e bora lá bom galera praia a minha questão caia de parar por enquanto com o X-Plane 11 aqui no canal caia e ficar com o X-Plane 11 e o Frye Simulator 2020 caia e ficar e ficar e ficar Galega, eu vou ver se consigo buscar outro vídeo você, cara, eu não sei se vai ficar, tá? Galega, você vai bater o pouso lá, pessoal lá, que é sério, cara, que é quase um berço. Auto-plimente. Auto-plimente. Preparar para o pouso. 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 Falou. Preparar para o pouso.